Oi pessoal, bom dia! Hoje eu vou gravar pra vocês aqui numa padaria onde eu estou o típico café nordestino porque ele é famoso, né? O café nordestino é famoso por ser um café reforçado. Então eu resolvi filmar aqui em uma das padarias que a gente se alimenta que tem um excelente café da manhã, tem self-service bem reforçado, bem típico nordestino, tá? Então bora lá que eu vou fumar pra vocês. Ó, aqui tem uma parte dos queijos e frios que é normal, né? De toda a região do Brasil, com as frutinhas tem alguns pãezinhos também tradicionais, bolinho bolo de moça que é uma delícia, rocambole, cuscuz que não pode faltar, batata doce, queijinho com tapioca e ovo, cuscuz temperado, eu prefiro cuscuz temperado, tá? Aquela bolacha salgada amanteigada, queijo quente, pãozinho com manteiga, tapioquinha com manteiga que é uma delícia, pamonha, queijo de coalho, ovo mexido, e aqui já entra a parte mais de comida, de carne moída, salsicha, frango, batata salgada, caldinhos de carne, são carnes guisadas, né? Ovo cozido, queijinho de manteiga, tão vendo? Ó, carne assada, essa aqui que é a parte que todo mundo fala por ser mais reforçada, e dá pra misturar com a comida que realmente fica uma delícia, e aguenta o dia todo, tá vendo? Uma delícia esse rocambole, ó, gente, eu peguei uma tapioquinha com queijo, botei umas salsichas também, e peguei um bolo de moça, que eu pedi também um pão carteira com queijo de manteiga, que eu vou mostrar pra vocês, que pra mim é o melhor pão que existe, é maravilhoso. Mas por enquanto eu vou comer só isso aqui, não vou beber nada não, que eu vou pegar a estrada, tem gente que tá indo pra Maceio agora, então eu vou pegar a estrada, aí eu prefiro não tomar leite, pra não ficar muito pesada, porque senão eu também gostaria de um cafezinho com leite aqui, que é uma delícia. Gente, chegou a comer uma carteira, eu vou mostrar pra vocês. Esse pão é o formato de uma carteira mesmo, lembra até uma carteira, ele naturalmente é mais bujudinha, porque esse aqui ela fica foi esquentado, né, com manteiga e queijo, então ele fica mais fininho. Ele é um pão de massa leve, tipo, sabe o pão de cachorro quente? Bem gostosinho, bem leitosinho assim, é mais ou menos esse, só que claro que não se importara ao sabor do cachorro quente, entendeu? O pão de cachorro quente, mas ele é leve, ele não é tipo um pão de sal, entendeu? ou um francês. Então, ele é bom, que é isso, rapaz, você me bota aqui queijo na manteiga, que tem aqui dentro, tá? Manteiguinha também, e pra mim é o melhor fundo, né? Ele é muito bom. E é isso, gente, esse foi o típico café nordestino raiz, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tava uma delícia, por sinal, vou viajar agora de barriguinha cheia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!